Os passageiros com deficiência podem precisar de apoio adicional para entrar e sair da viatura. Para apoiar um passageiro com deficiência, o cobrador ou outra pessoa de apoio devem primeiro perguntar se o mesmo precisa de apoio. Só depois, em caso de resposta positiva, seguir os seguintes métodos. Passageiros com deficiência física motora Desinfetar todas as zonas de apoio da cadeira de rodas canadiana ou outro meio de compensação do passageiro. O apoiante e o passageiro devem desinfectar as mãos. Ambos devem usar máscara de proteção enquanto todo o processo de apoio acontece. Ao passageiro com deficiência visual, após perguntar se necessita de ajuda e desinfectar as mãos, evite apoiá-lo pelas mãos, direcione-o ao seu lugar, tocando-o pelo ombro ou segurando o seu antebraço. Para os passageiros com deficiência auditiva, cole no transporte público um cartaz com linguagem clara que indica todo o processo de desinfecção e segurança. Apoio 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 Apoio